Train the same. Ah, não escolhe, foda-se, não vou jogar a guitarra ali. Escolhe, não escolhe. Isto é captcha da flag, ainda não jogámos, também não podes dizer isso. Vamos treinando, foda-se. Tem que dar uma lixa, não é? Esquece, esquece. Traz-se jogado, pede-se. Aos é que são, mano. Aos é que são, mano. Vamos jogar nisto. Estou a perder em tudo, mas estás a cuidar. Estão a levar um rei, por que aí estás? Caga, olha, eu vou jogar de Galilica atrás de jogar, já é a única arma que eu consigo matar. Tens que pesca de campos e sejas inteligente ao invés de fazer-se de tudo. Olha, agora nas últimas bandeiras, tenta defender bem. Tens que pesca de campos e sejas inteligentes ao invés de fazer-se de estar atentos e apesar de... Ah, naquele mapa é um bocado difícil. É um bocado difícil defender sozinho, mano. Foda-se. Parece que por cada lado. Por isso é que eu tenho que dizer que não defendas tão atrás, por que é difícil. E ninguém falou lá à direita. Ih, afastou o errado, mas vai. Bora, bora, bora. Estão por trás de mim, então não tem que correr atrás de mim. Não sei, mas quero-vos. Ah, vai pelo meio. Quando estou no meio, vai pelo meio. Ah, pá. Estão? Estes cá já nem querem? É só... É só o capturado. Vamos a ver, mas olha, só o outro. Então, agora eu podia ter tido azar e ele podia ter feito o capturado. Por isso é que é difícil o capturado. Ah, vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Quem é que eu morro?! Meu Deus. Ai. É para cá, né? Eu tenho a farmácia Já está aí atrás de mim, já foi Tá, bora, bora, tá tudo apestado aqui, bora Eu tenho que vender aqui mais no meio, não é!? Mas tu pessoal tem que andar pela direita, pá E aí E aí que canto alegado meu Deus Alguém começa a ir pelo lado direito pela esquerda olha para aí Olha para ali, olha para ali com as calças Olha para trás, onde na esquerda nasceu Para onde estávamos a olhar? Pois, mas do lado direito Para, olha, olha a gun, a gun CAURA ES CARAIS Teste ficar uma decisão puto Eu fico com o cara a gritar aqui Está lá abaixo, mano! Se eu estou a gritar está doido ou o que? Organiza, gritar a esquerda Ai a porcaria Rapaz, é pelo lado esquerdo ou o cara? Ai a porcaria Se me tens dito há mais tempo eu tinha logo virado para trás, mas tiveste dizer Eu... 7% Que granadão, maluco! Não, apanhas a bandeira e põe os dois Não, não apanhas a bandeira e põe os dois Vai, vai, leva Leva pelo... Ya, peraí, peraí, peraí Eu te trato de separar Olha, afinal, 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 afinal Nesta flag é melhor ir pelo meio, não é? Felipe, eu disse Opa É melhor ir pelo meio Então queres nossa flag? Porque... Os caminhos que tu fazes quando tens a bandeira Tra... Tu aí decides o spawn, meu Por isso tu fostes para uma e eles fazem bem todos pela neve quase Oh, meu Deus Oh, meu Deus! Que legado Esquerda, e aí, Cristão, aí Aí, 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 eu tava pensando aí Tô olhando a partida Tô na partida sei o que eu tava a fazer Vai, vai, avança, João, avança Avança, pela esquerda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Espetar aí... Ah, eu mando afetar Vai, vai, apanha a bandeira E vem pela esquerda, pela esquerda, vai pela esquerda Ai, eu gosto Vai, 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 vai Vai, vai, vai Opa, eu digo esquerda, tu vais pelo meio Eu digo meio, tu vais pela esquerda Opa, mas se eu digo Ao menos que eu acho, meu Não digo pra mal da equipe Ou achas que sigo? A esquerda aí Ah, faz chato Ah, outra, 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 outra Outro peda-flake Ah, gosto Imenso É teu, vamos para cima mesmo Boa, vai Toff e dive Vai, vai Apanha agora e vai para o meio Vai para o meio agora João, anda para a esquerda, anda para a esquerda e respawn na neve Ai, eu não acredito que fiz isto Eu não acredito que fiz isto, meu Deus Calma, mas pensavam que vocês já estavam cá Já estavam cá fora Olha, agora vamos ficar até ao fim da roda 6 Caraca Volta para trás, Cascada Volta para trás, Cascada Ah, tá Apenas mil e... Ah, ah Ah Volta, timing É um draw, stand down Uhhh Isso é banho que só mata portanto é lagado Também Capture the flag Você é mesmo Capture the objectives O que é? O que é que eu pensaram, Francis? Vai, continua Avança, avança Há outro, vai apanhar a nossa flag Não, 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 voltou para trás Ficou lá rampado Acabou, também Passa aqui o PABK agora, Cascão Vai, avança, Cascão 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 E este gajo fica ali meia hora parado Ah pá, não dá, meu Não dá, meu É Deixa-se ir Avança, Cascão Avança, Cascão Avança, Cascão Avança, Cascão Avança, Cascão Fica boa Diz-me lá, PABK Veste que eu falo Está lá para onde? Está ao direito? Está lá atrás, Tico Estado Está lá, mato Cascão Está lá e o PABK Está ali no chão Está lá e o PABK Está lá, está lá Está lá Está aqui Está lá Está lá Abaixo pela neve, pela direita. Pela esquerda, não, pela esquerda. Tá bom, gajo aqui no meio. Vai, vai, Anik, tá no meio. Abaixo, João. Eu tô aí pra aí. Boa sorte. Tava a olhar pra trás. Por trás. Ah, não consigo, ele é mesmo legal. Eu quero que os franceses morram deles. Eu juro que eu vi. Pega, pega. Marani. Laranja passada nu. Barra vira ou não! Barra vira ou não. Barra vira ou não. Barra vai! Barra vira ou não! Barra ira. Barra vira não mais. O que é que fazeste flash vem ao meu lado? Não, andas ao meu lado agora. Mas eu disse, olha, eu vou agora a matar eles porque é que vieste também? Olha, não, voltas a falar tão alto. Olha, estão na nossa play. Vou lá para onde é que ele está, na câmara fixa, para onde é que ele está a ir? Está a ir pela esquerda, pelo outro lado, pelo outro lado que estás aí. Vai, vai, vão os dois em frente. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou ver mais. Eu vou matar agora Nota que ele se vê, percebeu É melhor. Eu vou pegar as gasas em mim Pira junto não me deixa pra dizer porque eu não assim Não me deixa pra dizer que ele não faz nada Deplashado Time's almost up Oque é o nosso flech Traga, morre A1 Vai, vai! A1 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 Ai que loucura Ai que loucura Gave a wow this dude He got a flagrador He got a flagrador I don't know how to kill him I don't know how to kill him Good job Codas You're victorious 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2